Na reunião desta semana da Comissão de Constituição e Justiça, foi analisado e aprovado o projeto de autoria dos deputados Casca Rodrigues e Maria Vitória. O projeto altera a lei que obriga as empresas potencialmente poluidoras de contratarem responsável técnico em meio ambiente. Esse projeto recebeu parecer favorável do deputado Ribas Carli e foi concedido vista ao deputado Guto Silva, que não se encontra presente. Portanto, encerramos a discussão e colocamos em votação o parecer favorável do deputado Bernardo Carli. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado.